Três, dois... Não, vamos falar Fala Meu Povo. Não, vamos falar Fala Meu Povo? O que já começa diferente assim... Já começa diferente. Caramba! Acho que não faz sentido Fala Fala Meu Povo. Então fala, Cris. Fala, Fanda. Tudo bom? Estamos aqui reunidos hoje para começar um novo conchê. Estamos aqui reunidos hoje. Inicia assim uma nova fase na nossa vida profissional. É, que se inicia. O tempo todo. Eu acho que a gente que determina os pontos iniciais assim... Dos nossos e próprios inícios. E aí a gente estava querendo fazer muito tempo um projeto. A gente acreditou num novo eu. É. Num novo nós. É. Planejado. Mas não acontece. A longo prazo assim. Mas não acontece. Não tem como. Já reparou que não tem como? Que toda vez que a gente planeja alguma coisa que para a gente é muito grandiosa... A gente mesmo fura esse planejamento? É. É como se existisse algo maior do que a gente. Puxando a gente para outras coisas, né? Falando assim, olha... Se você for por esse caminho, você vai ser mais um indo por esse caminho. Tem um conceito filosófico sobre a ordem e o caos. Onde a ordem tende a estagnar tudo. E o caos tende a se perder todo. E aí no meio disso existe a flutuação. É na flutuação que você vê. Tá, peraí. Nesse momento eu preciso organizar um pouco mais. Nesse momento eu preciso me deixar levar. Você que tem que sentir de fato, né? O mercado, todos os mercados. Não só o nosso mercado de trabalho. Sim. Mas eu acho que todo mercado de trabalho, ele tende a te colocar numa linha de produção de existência. É como se existisse uma cartilha para você viver bem qualquer coisa que você se propõe. Sim. Então, ah, você quer engravidar? Existe uma cartilha. Você quer criar uma criança de um jeito X? Existe uma cartilha. Você quer se casar? Existe uma cartilha. E aí qualquer coisa que foge dessa cartilha, profissionalmente, pessoalmente, amorosamente, do que for, as pessoas já ficam, tá, mas não era para ser desse jeito? Não era melhor se tivesse sido planejado? Não existe um plano, não existem regras, não existe um formato, não existe. Você está sendo o tempo todo cobrado por seguir uma fórmula de existência. É. E isso profissionalmente também. Existe uma ordem. Existe. Ah, você faz a escola, você vai para a faculdade, você arruma um emprego, você arruma um estágio, você cresce. Você vira alguém depois que você cresce, depois que você aprende. Você vira alguém? Mas a percepção de quem, né? Exato. Do outro sempre. É. Da cartilha. Entra num montão de neura, né? Porque, assim, desde criança a gente é acostumado a ser alguém na perspectiva do outro. É. Seja os seus pais, seus professores, um responsável. Tem sempre alguém acima de você, cobrando uma certa atitude. Apontando o dedo para a cartilha. É, e falando que você não pode errar. Sim. Só que olha que interessante, né? Se a gente pensar, a vida é uma decorrência de erros, né? Porque a evolução genética e o que a ciência acha que está descobrindo é muito ao acaso a gente existir da forma que a gente existe. A gente respirar da forma que a gente respira. Então, a vida é um grande jogo de acaso. Sim. E combina muito com um jogo, aquele jogo de criança de falar no ouvido e passar na mensagem. E aí, aos poucos, cada criança vai se transformando. No final, não é a mesma mensagem inicial. Sim. Mas olha que interessante, no final, as crianças riem do erro. Eu não sei. Elas se divertem com a possibilidade de errar. Então, porque não é sobre a mensagem. Nunca foi sobre a mensagem. E eu acho que isso é o mais importante da vida. É você entender que é sobre você estar. E menos sobre o que você fala sobre estar. Como assim, estar? Quando você brinca, essa mesma referência que você deu do telefone sem fio. Sim, sim. Você ir passando uma mensagem. Eu acho que o passar mensagem é a mensagem em si. Em algum momento, alguém se distrai e não presta atenção em uma parte da mensagem. Em algum momento, alguém propositalmente muda a mensagem. É. É mais sobre o passar a mensagem do que sobre qual é a mensagem em si. Por isso que, no fim das contas, todo mundo ri, se diverte e acabou. Porque tanto faz a mensagem. Não é a forma, sabe? É o que você faz com aquilo ali. E é interessante como cada pessoa se comporta diferente dessa brincadeira, né? Tem uma pessoa que quer passar a mensagem errada pra zoar. Pra zoar. Tem a pessoa que se esforça, mas houve alguma coisa errada no meio do caminho. E aí passa aquilo que ela acredita que é. Sim. E tem a pessoa que, no final, quer saber qual foi a mensagem original. E ela presta atenção no primeiro. Porque a graça pra ela é o que eu estou entendendo e é pra onde que a gente acha que foi. E o que que falaram lá no começo que eu deveria ir. Sim. E a graça é olhar pra trás. A gente gera curiosidade, né? A gente gera vontade de pesquisa, vontade de troca. E aí, a experiência do pós, de você conversar com as outras pessoas e trocar interpretações, trocar profundidades de visões de mundo, de vivências, do tipo, ah, eu não entendi desse jeito porque eu acho isso aqui. E o outro, mas eu não consigo achar isso. Obviamente é isso daqui. E tudo é muito óbvio pra todo mundo que dá opinião e pra todo mundo que tá trocando. E isso que é a vida. Não é o passar da mensagem que é a vida. É essa a consequência. Eu queria puxar esse exemplo que você deu, que eu tinha pensado originalmente numa outra coisa, sobre o eu invisível. E eu fiquei pensando muito nesse termo, né? O que significa o eu invisível? O que significa essa expressão? Existem versões dessa expressão? Existem pensamentos de pessoas sobre essa expressão? Com palavras diferentes, com formas diferentes. E aí, de tanto ficar pensando e pesquisando efetivamente sobre isso, eu comecei a pensar que as redes sociais são o melhor exemplo do eu invisível que a gente pode usar hoje em dia. Como assim? Ouvindo a Prady explicando sobre o eu invisível de novo no primeiro episódio de The Way. E é incrível como cada vez que a gente ouve, todas as coisas são palavras. Bate diferente. É, a gente vai levando por caminhos completamente diferentes, assim. Ela fala pro Steve logo no primeiro episódio, assim, você tem olhado muito pro seu eu visível e você precisa olhar mais pro seu eu invisível. E aí ele começa a se defender. De cara, né? Ele é agressivo. Ele dá uma lista de defesas ali sobre ele mesmo. E ela fala, você continua olhando pro seu eu visível. Eu tô falando do seu eu invisível. E ele não entende. E ela também não explica. A gente tem falado, não a gente, eu e você, mas muita gente, tem olhado pras redes sociais com um sentimento de superficialidade. As redes sociais são o nosso eu visível. A rede social nasceu da superficialidade, né? Do eu visível. É. É só o que a gente quer que apareça. Então, eu não entendo falar superficialidade, porque é diminuir a nossa capacidade de gestão da nossa imagem. Por que que é superficial? O jeito que você quer se mostrar para as pessoas? Porque as pessoas não estão acostumadas a exibir o que elas pensam. É mais o que elas sentem, de fato. É muito preocupado no que o outro gostaria de interpretar sobre você. Mas não existe. É a sua melhor fatia. Do que você pode entregar. Pode entregar. E não é errado. Mas não é o todo. Não é você. Não é o todo. Mas aceitar que não é o todo é diferente de dizer que tá errado. Sim, concordo. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Sobre como as pessoas ficam assim, nossa, a vida real não é a rede social. Não, não é. Não é. Tá longe de ser. Tudo o que eu sou e tudo o que eu faço na minha vida não tá na rede social. A sensação que eu tenho é que o tempo todo você tem uma rede social tentando, ou uma ferramenta de rede social tentando desbravar o eu invisível. Então vamos pegar uma referência bem simples aqui. A timeline do Instagram. Que era fotos. Sim. No início eram fotos e as pessoas botavam ali o recorte da sua vida que era mais bonito. A ideia era um álbum de fotos pessoal onde as pessoas poderiam compartilhar e ver o álbum das outras pessoas. É a existência do outro. Através do olhar do próprio outro. Em algum momento, o Instagram criou os stories. Que era pra gente mostrar o quê? Os bastidores do que ia pra timeline. Era uma tentativa de mostrar o eu invisível daquela superficialidade, como diziam. Outra camada, né? Do eu visível que tava estática. Mas ainda assim era editado, porque você escolhe o que vai ser exibido, né? Exato. Não é inerente, não é sem controle. Teve o TikTok aparecendo, que veio com a proposta de ser mais humano do que o Instagram. Não era uma timeline de fotos. Era uma rede de vídeos que você deveria fazer da forma que você quisesse. Era mais uma tentativa de mostrar o eu invisível das pessoas. Mas aí começaram a surgir fórmulas, formatos. A publicidade chegou e quando a publicidade chega, ela profissionaliza muita coisa. É, o TikTok, ele nasceu num ambiente onde fórmulas são os algoritmos, né? São as fórmulas de como as pessoas devem lidar umas com as outras. Sim. E o quanto elas são limitadas. Porque não é qualquer um que pode ficar famoso numa rede social. Então esse controle de poder, de valor, tem que ser limitado. Você já apaga o seu eu invisível. E você já começa a trabalhar mais o seu eu visível. Se você vai pro YouTube, antes os vídeos eram super editados. Em algum momento, as pessoas começaram a fazer vlogs. O vlog era a tentativa do eu invisível. Mas aí profissionalizaram o vlog. E ele começou a se tornar o eu visível de novo. Então eu acho que religiosamente, filosoficamente, psicologicamente, profissionalmente, amorosamente... A gente tá tentando como humanidade o tempo todo exibir... O nosso eu invisível. Mas de alguma forma, o eu invisível não segue padrão. Porque ele é tão particular e íntimo que nem a gente entende direito. Às vezes a gente tem... Mas o que seria entender o eu invisível? Eu acho que seria colocar em uma caixinha. Mas ele não é feito pra isso. É. O nosso eu mais invisível possível, mais íntimo possível, ele... É, mas a gente trata a intimidade como se estivesse interna, né? Só que quando a gente nasce, a gente sabe o que é dor. A gente sabe o que é felicidade. A gente sabe o que é medo. Sim. A gente sabe, naturalmente. Então se a gente sabe quais são os nossos limites, teoricamente, a gente já nasce se conhecendo. Sim. As limitações vêm de outras pessoas, vêm de fora. Vai se surpreender agora. É. Kant. Meu Deus! Só essa pessoa. Só essa pessoa. Fiquei encantado. Fiquei encantado. Kant, ele fez um estudo que eu entendi 20% só do que eu li. Normal. Já entendeu bastante. Sobre o visível e o invisível. E ele fala que o invisível é o negativo do visível. Ok, concordo. E que não tem como eles dois existirem na mesma dimensão. Ele fala exatamente essa frase. Que não tem como o seu visível e o seu invisível existirem na mesma dimensão. Na mesma realidade. Ele usa esse termo. Ou seja, vamos lá. A gente nasce com uma única certeza na vida que é a morte. Não se tem como estar vivo e morto ao mesmo tempo. Quando a gente tá vivo, a gente não tá morto. E quando a gente morre, não tem mais vida. Sim. E bate muito. Pelo menos não da forma visível que a gente entende. Não da forma visível que a gente entende a vida. Porque tá limitado nessa fronteira. Sim. E é a única certeza que a gente tem. E a gente passa a vida inteira tentando chegar ao nosso eu invisível. Alcançar ele. Entender ele. Exato. Melhorar ele. E botar pra fora ele. Só que não tem como. Não. Não é que eles são opostos. Não é sobre ser oposto. Não é sobre ser um certo e o outro errado. Mas é sobre um estar em um lugar que não tem como habitar um lugar do outro. Não tem como coexistir. Pra gente viver nessa realidade de mundo que a gente vive, existem regras. Regras que foram criadas por outros eus visíveis. O planeta Terra não nasceu com uma cartilha. Acho que é por isso que várias pessoas seguem por várias interpretações. As interpretações religiosas e filosóficas, pra mim, elas tentam explicar de onde veio a cartilha. Ok. E aí cada um vai dando o Alcorão. Na Bíblia, os Dez Mandamentos, todos os filósofos... Cante. Todos os filósofos que em algum momento habitaram a Terra e tentaram racionalizar esses questionamentos. Filosofia não é questionar? É sobre as perguntas, não sobre as respostas. Você ter um filósofo é você pegar essas perguntas e passar um tempo refletindo sobre aquilo ali. E perguntando sobre as perguntas. Exato. Tentando entender, não tentando entender, né? Mas tentando desconfortar cada vez mais. E aí eu acho que quando você pensa no planeta, na quantidade de pessoas, na quantidade de religiões, de culturas, de pensamentos, de formas de viver, e você vai percebendo quais são as discussões e brigas que as pessoas têm todos os dias, é como se você fosse ampliando, assim. Sabe o final de Mib? Ah, sei. Quando você sai do centro do que está acontecendo aqui e você vai ampliando, 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 e de repente você é uma bolinha, você é um ser invisível praticamente, dentro de uma bolinha que serve de esporte para outros seres que você nem sabe. Não existe em meio. Você não alcança, né? Eu acho que se você vai pegando a lupa e você pensa, vou dar um exemplo bobo, que eu acho que todo mundo vai se identificar. Você almoça e deixa o seu prato na pia. E aí você passa toda hora pela cozinha e fala, Nossa, eu preciso lavar a louça. E aí você vai fazer alguma outra coisa que você tinha que fazer do trabalho. Nossa, eu preciso lavar a louça. E aí você sai para fazer uma live, um vídeo, alguma coisa. Nossa, eu preciso lavar essa louça. Isso fica martelando na sua cabeça. Para sempre. São convenções sociais de cobrança que a gente é ensinado por várias fontes diferentes e que vão criando paranoias e critérios e cobranças, alto flagelo até, emocional. Pensa agora em escala global. O tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo em que a gente sabe o que uma pessoa que está em Israel nesse momento, em meio a uma guerra, pensa. A gente tem como acessar, né? A gente tem como acessar. E a gente começa a colocar a nossa existência em perspectiva. Sim. Porque a gente está acessando pensamentos demais ao mesmo tempo. A nossa existência deve estar em conflito. Ah, mas a gente, neurologicamente, a gente não usa todo o potencial que a gente tem. A gente está longe disso. Existe todo um movimento de despertar o seu eu racional para você não viver só do externo, né? Só da matéria. Sim, sim. Então, quando você... Eu acredito que todo esse mundo digital e todo esse movimento digital que a gente está vivendo e que a gente está acompanhando é um movimento de teste válido que tende ao erro. Mas é um movimento de teste válido porque a gente nunca passou por isso. Sim. Então, a gente está esforçando o máximo que a gente consegue. E isso já está refletindo alguns problemas sociais que a gente pode ter. O desenvolvimento das crianças que nascem no mundo com essa quantidade de informação é um absurdo. As crianças, elas não conseguem se concentrar. Mas você concorda que o parâmetro de concentração para dizer que elas não conseguem se concentrar é o nosso? É o nosso. E aí, volta, sei lá, na década de 50. A geração que nasceu no pós-segunda guerra mundial. É uma geração que foi criada por pais traumatizados. Sim. Pela fome, pelo desemprego, pelo preconceito. Que foi uma guerra baseada em preconceito. E aí, a mente dessas pessoas criou novas pessoas. Então, não tem como a gente ficar realmente julgando enquanto vive todas as consequências daquela geração que está existindo agora. Por exemplo, quando você conversa com a fatídica geração Z que todo mundo gosta muito de criticar e todo mundo, nossa geração, que são os milênios, né? Quando você olha para eles, eles são pessoas que são mais offline do que online. Eles nasceram no tablet. Eles nasceram com o videogame PS5 em casa. Verdade. Eles nasceram com tanta informação, com tanta coisa de ressurreição. Tanta possibilidade que eles excluem a possibilidade para poder viver, para poder ter próprias escolhas, né? É um respiro. É um pedido de ajuda para algumas pessoas. É um respiro para outras pessoas. Mas não tem como a gente apontar o dedo para essa geração e dizer que eles estão errados. Não tem como. Porque é outra geração. E eles estão reagindo ao que a gente entregou para eles. Enquanto geração anterior. É porque quem construiu toda essa infraestrutura controlada e digital... Foi a nossa geração. Foi a nossa. Exato. Totalmente focada na nossa. Exato. Nas nossas vontades, né? Nos nossos desejos. Nos nossos desejos, sim. Porque a gente não queria ficar vivendo como a galera da década de 70 e 60 viveu. A gente não passou por guerra. Sim. Teoricamente. A gente não passou em escala global. No período da construção da internet, a gente estava saindo ali, a humanidade estava saindo ali de uma vontade de liberdade sem o controle industrial. Sim. Então, eu poder falar o que eu quero, com quem eu quero, aonde eu quero o tempo todo, a minha está lá, está do outro lado. É uma forma de expressão que ninguém antes de mim teve. E essa possibilidade, hoje em dia, é normal. Sim. Não só falar, não é só uma comunicação auditiva, né? Mas é como se você estivesse presente. Sim. Você vê a pessoa, você fica o tempo que você quiser com aquela pessoa que está do outro lado, até Israel. Acima de tudo, sempre vai ter, independente da geração, independente do momento, da cultura, de onde você nasce e do que te desconforta e o que te conforta, sempre vai ter alguém ou alguma coisa que vai trazer para você uma perspectiva de você mesmo. São encontros na vida. Não é todo mundo que tem isso. Por exemplo, quando a gente pega a referência de The Way, o que ela viveu, ela encontrou cinco pessoas para estar com ela e ela deu uma perspectiva para essas pessoas. Ela salvou essas pessoas de acordo com o olhar dessas cinco pessoas. Mas elas também queriam fazer alguma coisa grandiosa. A OE deu a eles perspectiva, eles entenderam essa perspectiva, ajudaram com essa perspectiva, mas e o vazio existencial? Então... Depois que você faz alguma coisa. E é interessante isso, né? Porque todos esses personagens, e a gente também na nossa vida, costuma se limitar por causa das dores que a vida lhe traz. É. Então a gente passa por problemas que parecem que não deveriam ser passados por você. de repente, na série, ela começa a trabalhar essa ideia de que, peraí, não, é exatamente o que você tinha que passar. Porque você não estaria nesse momento aqui e não teria as possibilidades se você não passasse por isso. E aí você começa a relaxar um pouquinho. Porque o seu futuro não é sobre o que você pensa para você, não é sobre o que você planeja, mas é sobre o que acontece. Sim. E estar aberto a isso, né? Entender que a vida é um constante movimento e que os problemas são parte desse movimento e a aceitação dos problemas às vezes faz com que você ganhe um gás diferente para dar o próximo passo. Eu estava reassistindo o meu vídeo de explicação dos cinco movimentos, né? De The Way. Que é uma teoria sobre o luto. De serem as cinco... Sério? É. E nem era a minha teoria. Eu fiz o vídeo sobre a teoria de uma pessoa. Que foi uma... Não lembro se foi uma psiquiatra, uma psicóloga. Alguém que fez essa teoria. Nossa, que lindo. E aí, enfim, é um desenrolar de várias pessoas. É você ver formato em nuvem, né? Você tem aquele conhecimento e você enxerga aquilo e você fala, caramba, parece com isso. Parece com isso, exato. Aí você vai conectando. E se você pensar nas fases de luto, do que você precisa trabalhar de dentro para fora e se permitir viver visceralmente cada etapa do seu aprendizado, da sua vida, das perdas que você teve, das alegrias que você teve, tudo você precisa viver para entender o que você está vivendo. E aí, voltando para as redes sociais e fazendo essa mesma referência, é tudo muito rápido. A vida das pessoas hoje, baseadas em algoritmo, são vidas sistematizadas. E viciantes, né? Preciso postar no Instagram três vezes por dia, porque é o que o algoritmo manda. Preciso fazer algo interessante para ter três coisas para eu postar no dia. Aí você planeja as coisas interessantes. E aí você planeja a sua vida. Então, assim, o eu invisível da gente, ele está ficando cada vez mais soterrado de algoritmos. Eu sei que tem muita gente que não gosta da segunda temporada de The Way porque ela traz a tecnologia para se misturar. Mas não é desconfortável? Não é muito legal quando estava todo mundo dentro de uma casa abandonada, fazendo cinco movimentos para ajudar a Prairie a saltar para outra direita? Quando é mais lúdico, né? Quando é só sobre a psique. Exato. Mas a gente tem que pensar que a realidade da primeira temporada era uma realidade sem recursos. Sem recursos, sim. O único recurso que tinha ali era a imaginação. Sim. Tanto que o lance da frase famosa de deixa a porta aberta é uma metáfora. É uma metáfora, sim. Porque deixa a porta da frente aberta é você acreditar. E abrir. É você continuar aberto para absorver. O nosso eu invisível está morrendo de fome porque a gente fechou a porta. A casa é uma proteção, né? A gente está vivendo da porta para fora. A gente não está permitindo que entre. Porque tudo que a gente está fazendo é sistematizado, é controlado, é regido por um algoritmo maior chamado você precisa ser produtivo. Você precisa fazer algo importante. Por que todo mundo entrou num processo depressivo mesmo que breve durante a pandemia? Porque ali as pessoas começaram a questionar se elas estavam sendo úteis para elas mesmas. E as pessoas começaram a falar saudade de andar na natureza. Saudades de sair com a minha família, de encontrar os meus amigos. Mas quando você estava fora da pandemia você fazia isso? Essa que é a grande questão, né? Por que é isso que o seu corpo no momento que ele relaxou esvaziou e ficou preso dentro da sua própria rotina? Por que esses foram os gritos de ajuda que o seu corpo e a sua mente mandaram para fora, sabe? Porque é isso que a gente não está dando para o nosso corpo e para a nossa mente? Com a gente foi diferente um pouco, né? Porque a gente trabalha de casa essa é a nossa casa A gente mora na natureza A gente mora na natureza a gente tinha acesso à natureza ao momento que a gente quisesse e não foi dolorido ficar em casa porque já era a nossa rotina que está em casa Foi dolorido um pouco ficar em casa assim? Então, o dolorido para mim era sair O dolorido era acessar acessar um mundo onde as pessoas estavam no caos vivendo Mas hoje eu vejo que é extremamente necessário e o aprendizado que eu tive é eu não posso ficar trancado aqui dentro O meu eu visível não pode ficar trancado aqui dentro Eu preciso abrir a porta e sair Eu preciso acessar Ah, mas é um problema Sim É um problema e vai continuar sendo um problema e vai continuar existindo como problema enquanto eu me trabalho Olha que frase linda Somos livres para fazer escolhas e prisioneiros das consequências porque teoricamente tudo que envolve uma consequência é baseada quando você acredita que vai envolver uma consequência é baseada numa experiência passada Então você é preso no passado ou você se sente culpado por algo que aconteceu no passado e aquilo te trava é um medo da mesma forma mas te denota uma perspectiva de futuro não é vinculado a uma culpa é vinculado a uma responsabilidade Todo mundo tem medo de ser responsável por alguma coisa mas a responsabilidade te move para frente te move para o futuro Eu não sei se é medo de ser responsável Se você pegar por exemplo carreira de um criador de conteúdo que é a nossa referência nesse momento a gente é cobrado o tempo todo por entregar para as pessoas o que as pessoas amam na gente Então se você fica conhecido por uma coisa que muita gente ama se isso te torna conhecido dentro da sua carreira as pessoas esperam que você faça isso para sempre porque isso dá prazer para elas E se você desbrava outros caminhos dentro de você o outro te cobra e ele te puxa para você voltar a ser aquela pessoa que você era antes O que é confortável para ele que você seja Olha isso como que a gente está se tornando todo mundo não é uma questão de um criador de conteúdo de uma celebridade de um influenciador Não porque eu já vi pessoas por exemplo que falam assim Nossa a minha mãe postou isso daqui no Instagram dela Tira o Instagram da minha mãe Por quê? Por quê? É ela Ai mas eu tenho vergonha Não é sobre você É sobre ela E é só ela que pode responder sobre as escolhas dela Sobre os caminhos que ela está indo Claro que nada é criminoso Mas é só a própria pessoa Existe o limite da lei É só a própria pessoa que tem o prazer o desprazer e a responsabilidade de lidar com as próprias escolhas Interessante isso Você não é o eco dos seus pais Não Você é outra pessoa É interessante essa parada do limite da lei do limite da justiça Na Grécia Antiga tinha uma ideia de que todo mundo fazia o que deveria fazer Você tem o seu lugar no cosmos Você tem um destino para entrar no cosmos da forma correta Você nasceu por algum motivo e você existe por algum motivo e esse motivo cabe a você Sim Talvez uma pessoa ou outra identifique um talento ou outro uma habilidade ou outra para você atingir o seu propósito que é o seu lugar no cosmos Quando você não entra no seu lugar no cosmos você desajusta o alinhamento do cosmos A justiça é esse ajuste É você voltar para o seu alinhamento É você O que é justo é aquilo que é alinhado Com o cosmos Com o cosmos Eu acho que é uma conversa que não termina Não tem como Que bom O eu invisível é uma conversa que é sobre tudo Quando eu criei o blog que eu falava tudo vira post E aí quando criamos o canal do YouTube junto tudo vira vídeo E hoje eu penso que tudo é conteúdo O que estraga o conteúdo não são as pessoas que fazem o conteúdo São os algoritmos Os algoritmos limitam os alcances Te dizem o que é bom e o que é ruim da sua vida Então você acorda e mostra o seu café da manhã tem pouca visualização Mas aí você vai num restaurante chique na hora do almoço tem muita visualização E aí você vai na casa da sua avó tem pouca visualização Você vai numa festa no Copacabana Palace tem muita visualização O que o seu cérebro vai assimilando desse eu visível que está sendo mais aceito mais aplaudido para as pessoas que você precisa fazer de tudo para a sua vida ser somente isso Que as outras coisas não engajam que as outras coisas não importam que as outras coisas não têm valor E aí você vai matando partes do seu eu invisível Mas mata Então, não sei se mata mas sua terra E talvez por isso a gente esteja numa grande catástrofe de saúde mental Então, mas é isso que eu fico meio que em chat nessa ideia Porque se o mundo visível é a vida existe alguma coisa dentro da gente querendo sair E o limiar dessa coisa querendo sair é o limiar da vida? Eu não acho Porque teoricamente quando você vai para outro lado que a gente chama de morte é o outro lado onde o invisível é ele Então, não acho que seja Não está conectado Não, não acho que seja o eu visível é a vida o eu invisível é o outro porque é o negativo do visível Não, não acho que seja assim Não acho que seja simples assim Porque aí seria muito fácil Só que o seu eu invisível está com você Está Ele não coexiste É como a psicologia fala do id do ego do alter ego Eu acho que é muito tudo a mesma coisa Sabe? É tudo muito A gente está falando de línguas diferentes para ver se você entende Exato Porque quando você pensa que você está aqui em uma festa às vezes Quem nunca, né? Esteve numa festa que todos os seus amigos te chamaram para ir E você está lá no meio da festa sei lá, com uma pessoa que tu acha gata querendo ficar com você E você, pô com seus amigos você é querido você é acolhido tem uma pessoa que quer ficar com você e você está bem É tudo incrível E você pensa Eu queria estar em casa vendo Friends Não tem umas coisas assim que acontecem na vida e você fica O que é isso? Por que eu estou aqui vivendo o melhor da minha vida? O que o mundo tem para me entregar não é o suficiente, né? Entende? E aí a gente racionaliza negativamente esses anseios e esses desejos internos Mas eu acho que esse nosso eu invisível que existe lá dentro demandando coisas que o seu eu visível não está conectado ele não está fazendo escolhas que ele não está fazendo faz parte da nossa existência não é depois que termina Eu acho que ele existe em outra realidade porque, como o The Way fala em outra realidade você está fazendo outras escolhas você está escolhendo outros caminhos para a mesma pergunta outras respostas é como, sei lá o Tibato Born colocou, sabe? Também São tantas referências Dark Dark trabalhou isso inúmeras vezes Sim Você tem uma pergunta Quantas possibilidades de respostas você pode dar em alguma realidade em alguma dimensão o seu eu invisível está escolhendo algo que você não escolheu Sim E está vivendo algo que você não viveu e que você nunca vai saber como é porque o seu eu visível daqui escolheu esse caminho Então, bora lá, entendeu? O que eu acho que está acontecendo é que a gente não está escolhendo coisas nem com o nosso eu visível e nem com o nosso eu invisível A gente está escolhendo coisas que o algoritmo está mandando a gente escolher E talvez aquela que já quer fazer review de série Assassinato no Fim do Mundo seja mais sobre isso porque The Way foi cancelado exatamente por causa disso, né? Porque ficou confuso demais A Brit Marlin falou várias vezes O mundo não estava preparado para The Way Talvez um dia esteja O mundo está preparado para os algoritmos para escolhas lógicas para coisas óbvias Se você não entrega um final não foi uma boa série Nossa Porque nem os filmes que estão rolando agora que estão tendo exatamente essa crítica de eu preciso de um final porque é uma história e toda história tem um fim Não é? Sim Não É o que se fala Mas não é a realidade Nem todas as histórias têm um fim É Mas eu acho isso muito curioso Na verdade nenhuma história a gente não viveu o fim da história Não A vida não teve fim de história ainda A gente não chegou no final A gente continua vivendo Nessa linha desse capítulo que a gente está vivendo essa palavrinha aqui desse capítulo Quando a gente pensou originalmente em criar um podcast chamado O Eu Invisível é para gerar esse desconforto em nós e em quem está ouvindo porque o nosso trabalho sempre foi sobre isso Sempre foi sobre olhar as coisas com um ponto de vista diferente Olhar o caminho que está todo mundo seguindo e pensar Por que está todo mundo seguindo esse caminho? Será esse o único caminho? Eu vou ali rapidão ver se tem outro A gente faz perguntas muito básicas sobre praticamente tudo o tempo todo E talvez seja por isso que a gente ocupa um espaço na mente das pessoas que não é físico A gente não é um lugar de buscar respostas A gente não é um lugar de final explicado A gente não é um lugar de interpretação de texto de review de crítica de listas óbvias Cinco séries para quem gosta disso Quem dera se a vida fosse assim? Cinco caminhos possíveis para quem fez medicina Isso é incrível se a vida fosse assim Mas ela não é Não é Está longe disso Ela é muito mais complexa do que isso Depois de três anos de pandemia de doze anos de trabalho com conteúdo de tantos algoritmos tantas exigências e tantas cobranças E de um 2023 que exigiu da gente um eu invisível bem equilibrado Um eu invisível que só respirava fundo na yoga assim todos os dias Eu acho que vai ser legal em 2024 desbravar o nosso eu invisível de várias coisas Então Eu tenho um livrinho aqui Está chegando perto do fim do episódio Esse livrinho aqui é um livrinho de filosofia que eu tenho aqui em casa de vez em quando eu abro ele E aí eu abri aleatoriamente numa página e eu fiquei apaixonada O capítulo se chama O Primeiro Passo Eu gostaria que você mostre Normalmente quando eu abro alguma coisa e eu leio alguma coisa eu peço para a Cris ler aqui em casa É para eu ler o capítulo todo? São duas páginas Ah, tá bom O Primeiro Passo O primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade Reconheça a insanidade do sabichão inquieto cuja mente agitada está sempre especulando a respeito de suas impressões estereotipadas sobre os acontecimentos ou sobre as pessoas esforçando-se para encaixar as experiências do momento em categorias previamente estabelecidas Ah, sim isso aqui é exatamente assim ou assado Contemple o mundo com novo frescor como ele é como foi criado com os olhos de um principiante de um recém-chegado Saber que você não sabe e estar disposto a admitir isso sem desculpas nem acanhamento é ser forte de verdade e preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer atividade Os mais sábios reconhecem os limites naturais de nossa capacidade de conhecimento e têm a coragem de preservar a sua ingenuidade Compreendem que todos nós sabemos muito pouco sobre qualquer coisa Não existe qualquer conhecimento conclusivo definitivo sobre coisa alguma Os sábios não confundem informações ou dados por mais prodigiosos ou bem apresentados que sejam com conhecimento abrangente ou sabedoria transcendentes fazem com enorme frequência comentários como hum ou é mesmo Quando percebemos como de fato sabemos pouco nos iludimos com menos facilidade por pessoas muito falantes envolventes ou demagogas e direcionamos melhor a nossa curiosidade pois a curiosidade viva e ativa é um elemento característico de uma vida em expansão A arrogância é a máscara mais banal da covardia mais grave ainda é o maior empecilho para uma vida florescente A clareza de pensamento e a presunção não podem coexistir logicamente A humanidade não tem uma hierarquia social inerente a ela apesar das aparências Toda pessoa nesse mundo é importante Se você de fato quer ter paz de espírito e bons resultados para seus esforços deixe a presunção de lado A presunção é como um portão de ferro Não permite a entrada de novos conhecimentos a expansão das possibilidades e nem as ideias construtivas Tender o orgulho excessivo dos próprios conhecimentos capacidades ou experiências procurando alcançar mais poder ou autoridade do que o devido é fatal O amor próprio exagerado não só faz os outros se afastarem pois é insuportável ter um tolo arrogante por perto como também leva à complacência impedindo mudanças de rumo mais sadias A pessoa fica sempre girando em círculos pelos mesmos lugares conhecidos cai sempre na mesma teia pegajosa nada de extraordinário ou prazeroso acontece pare de tagarelar como uma matraca observe o que está realmente acontecendo não só o que você pensa estar acontecendo ou gostaria que estivesse acontecendo olhe e escute bem o que se passa à sua volta para fazer bem qualquer coisa você precisa ter a humildade de tropeçar aqui e ali de seguir o seu faro de se perder de vez em quando de cometer erros elementares tenha coragem de tentar realizar alguma tarefa encarando a possibilidade de realizá-la mal as vidas medíocres são marcadas pelo temor de não parecer capaz ao tentar algo novo as novas experiências servem para aprofundar a nossa vida e promover o avanço para níveis de competência mais altos e não para serem usadas pelos presunçosos como suporte de seus pontos de vista e conclusões previamente determinadas os conhecimentos importantes e a orientação pessoal estão onde menos se espera se você deseja encontrá-los reconhecê-los e beneficiar-se deles quando vierem trate de não se encher de empáfia e orgulho desmedidos o legítimo sentimento de satisfação por se alcançar um objetivo meritório e difícil de conquistar não deve ser confundido com arrogância que se caracteriza pela preocupação excessiva consigo mesmo e a falta de interesse pelos sentimentos ou assunto dos outros eu fiquei impressionado assim como por diversos caminhos como condiz inclusive com um episódio de The Waste que a gente acabou de assistir falando sobre o eu invisível o exemplo que ela dá é o exemplo que tem e tipo para de falar fecha os olhos e ouça porque quando você dá a atenção você consegue pensar sobre as coisas que você está absorvendo não se preocupa o tempo todo de justificar e colocar pra fora quem você é você é o que você é e ponto aprende um pouco sobre o que você está vivendo aprende um pouco sobre a vida tudo que a gente queria nesse projeto que vai começando ano que vem compartilhar aquilo que a gente aprende sim e através desse tipo de conversas desconfortos e questionamentos a gente já vive isso né diariamente quando a gente não grava a gente está o tempo todo aprendendo um com o outro eu acho que o que a gente espera é estar aqui com o nosso eu invisível questionando indagando eu não quero trazer respostas eu quero trazer perguntas e eu quero que vocês tragam respostas pra gente eu estou olhando para o lugar errado era para a Álvaro então vocês tragam respostas pra gente eu quero que o nosso eu invisível converse com o eu invisível de vocês porque eu sei que em alguma instância em alguma realidade em alguma dimensão os nossos eus invisíveis nossa essa foi difícil estão desesperados por atenção e por carinho talvez e por ser né e por estar é porque eles estão deixando de ser invisível e eles estão se tornando apenas invisíveis 2024 vem aí vem aí eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa se você quiser apoiar o nosso trabalho e incentivar que esse projeto chegue mais rápido na sua mesa você pode apoiar o nosso trabalho é catarse barra crise panda tudo junto eu vou deixar o link aqui na descrição também sim e pela primeira vez depois de 12 anos de pedidos esse projeto é um podcast esse projeto é um videocast e ele pode estar sendo assistido nesse momento no youtube ou no spotify não sei se nas outras plataformas porque a gente é bem leico sobre essas coisas mas inicialmente pelo spotify porque eu tenho outro podcast lá agora e eu sei como é que coloca mas a gente vê aí como é que vão ser as outras plataformas mas a gente espera que vocês tenham gostado da conversa tenham gostado da proposta e que estejam com a gente em 2024 em busca cada vez mais de entender melhor e abrir as portas do mundo para o nosso eu invisível isso nem que seja para a gente saber que ele existe já que ele só existe em outra dimensão negócio do negativo invisível todas essas plataformas que a gente está divulgando o nosso bate-papo nossa conversa tem formas de comunicação os comentários que estão ali e é extremamente importante para nós que vocês coloquem as suas impressões faz com que a gente sinta que não está sozinho nessa faz com que a gente sinta que às vezes está trocando com alguém e a nossa voz não está ecoando no vazio e mais importante é que eu e o Panda a gente tem uma forma de criação de conteúdo viva então a gente não se limita a um estúdio ao nosso escritório tanto que a gente quis virar de costas ou de frente nesse momento para todo o nosso escritório e tudo que a gente usa como base de criação de conteúdo e utilizar a natureza no nosso fundo em nenhum momento esse podcast ou esse conteúdo vai ser engessado ou vai precisar de uma estrutura básica para existir a gente quando quiser conversar com vocês a gente vai conversar com vocês e eu acho que é isso é sobre isso e está tudo bem a gente se encontra então o Eu Invisível em 2024 de forma visível sim mas no Spotify você pode só ouvir então fica invisível na forma de áudio audível beijos e a gente se encontra tchau